Oi, pessoal! Bom dia! Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta com o nosso curso gratuito da Resolução 23.607 de 2019. Estamos ainda discutindo sobre arrecadação, sobre gastos de recursos e hoje nós falaremos sobre documentos para abrir contas bancárias, tanto documentos para candidatos quanto para os partidos políticos. Isso é muito importante, porque uma vez que a Receita Federal fornece o CNPJ, existe um prazo para abertura de contas. Então, é importante já separar esses documentos para abertura de contas. Vamos descobrir quais são? Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral. Bora então? Quais são esses documentos? Primeiramente, a Resolução diz que as contas bancárias, elas devem ser abertas mediante a apresentação dos seguintes documentos. Os documentos que deverão apresentar tanto os candidatos quanto às candidatas. Vejam. Requerimento de abertura de conta bancária disponível na página dos tribunais eleitorais na internet. Então, você vai lá na página do Tribunal Regional do seu Estado, Tribunal Regional Eleitoral, lá tem o RAC, que é o Requerimento de Abertura de Conta Bancária. Então, pega esse requerimento. O comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições fornecidos pela própria Receita. Então, é um documento que vai demonstrar que você tem já o número de CNPJ. No próprio site da Receita, receita.fazenda.gov.br, ou se você colocar no Google, comprovante de CNPJ, já vai cair na página certinho para você emitir a seguir. Nome do ou dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço atualizado, também importante. Agora, pelos partidos. Também precisa do RAC, só que a disponibilização é na página do TSE, porque os partidos têm registro perante o TSE. Comprovante também do CNPJ, assim como candidatos e candidatas. A Certidão de Composição Partidária, disponível na página do TSE. É só você digitar no Google, Certidão de Composição Partidária, já vai cair na página para você. Nome do ou das responsáveis pela movimentação da conta bancária, também com endereço atualizado. Esses são os documentos exigidos para os partidos políticos. As contas bancárias específicas de campanha devem ser identificadas pelos partidos e candidatas ou candidatos, de acordo com o nome constante do CNPJ fornecido pela Receita. Então, veja só. Se lá no comprovante CNPJ está Bruno Ferreira de Oliveira, a conta bancária do candidato, da candidata ou do partido vai ser idêntico a esse nome que consta nessa abertura do CNPJ. Certo? Os representantes, mandatárias, mandatários, prepostos, prepostas autorizadas a movimentar a conta devem ser identificados e qualificados conforme regulamentação específica do Banco Central do Brasil. E além daqueles exigidos no CAPT, os bancos devem exigir a apresentação dos seguintes documentos. Então, aquele que vai movimentar as contas, que documentos precisam apresentar? Da candidata ou do candidato e das demais pessoas autorizadas a movimentar a conta. Documento de identificação pessoal, endereço atualizado, comprovante de inscrição no CPF. Então, aqui é quem vai movimentar as contas. Nós falamos até agora de quem vai abrir, quem vai movimentar, tanto da candidata quanto das pessoas que vão ser autorizadas a movimentar a conta. Dos partidos, dirigentes e pessoas autorizadas, também documento de identificação pessoal, comprovante de endereço atualizado, comprovante de inscrição no CPF. A informação do endereço da candidata ou do candidato deve ser compatível com o endereço informado no RAC. Tudo tem que bater. Cuidado com esses detalhezinhos para não cair em problemas para vocês. A apresentação dos documentos pode ser dispensada, olha só, vou grifar isso daqui, a critério do banco, na hipótese de abertura de nova conta bancária para movimentação de recursos do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, por candidato ou candidato na mesma agência bancária, na qual foi aberta a conta original. É para evitar, que é para desburocratizar, já foi aberta a conta original de campanha naquele banco, pode ser dispensada pelo banco com esses documentos previstos. A eventual recusa ou embaraça a abertura de conta pelo banco, pela instituição financeira, inclusive no prazo fixado em lei, sujeitará o responsável ao disposto no artigo 347 do Código Eleitoral. Então, se a gente se dirigir ao artigo 347 do Código Eleitoral, o crime que se menciona aqui, o crime eleitoral que se menciona é o que trata de recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução. Certinho? Tranquilo, né? Eu acho que não tem muito segredo o vídeo de hoje, não. bem bacana, bem tranquilo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Até lá, tchau, tchau!